Ah, já foi há algum tempo... Mas agora estamos aqui. Aleluia! Boa noite! Olá, boa noite! Bem-vinda! Bem-vinda não, bem-vindo! Ai, 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 ai! É um super-herói! Estamos a falar com... Ricardo! Super-Ricardo! Ricardo! Qual é a resposta? Espera aí, espera aí, Ricardo! Hã? Disse o que é? Não ouvimos bem? Tor! Tor! Será que é Tor? Tor! Será que é Tor? Tor! 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 Parabéns, Ricardo! Parabéns! Super-Ricardo! Vamos brindar! Ricardo, não desligue! Não desligue! Vai já! Vai falar... Tor da Sustaninha! Vem! Vamos! Venha lá! Vamos brindar... Vamos super-Ricardo! Sustaninha! Sol! Sol! Valverde! Tor! O nosso episódio novo! Super-herói! Super-herói! A Bossa! Obrigada por estarem connosco! Venham! 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 É! Vem! 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 Obrigada por estar aqui conosco!